Música Falando em segurança com Coronel Nixon Frota Oferecimento Security 24 horas Soluções em segurança eletrônica e rastreamento veicular Maria Gasolina Conveniência Garra Distribuidora Compromisso de quarta-feira com Coronel Nixon Frota E você aqui no Dia TV, Coronel, boa tarde, seja bem-vindo Boa tarde Liv, obrigado, satisfação mais uma vez estar aqui contigo Boa tarde a você que nos acompanha, agradeço a sua atenção, seu tempo e a sua audiência Coronel, este assunto de hoje é muito bacana, acredito que com certeza muita gente na sociedade piauiense Que nos acompanha pela Dia TV tem interesse, riscos cibernéticos, a vontade E é verdade Liv, você foi em cima, é um tema que sempre está nos chamando a atenção através das mídias Alguns comentários, algumas sugestões E nesse caso específico para hoje Eu venho atendendo uma solicitação, nosso colega de Instagram O Luiz Felipe Luiz Felipe, que é contador, trabalha com isso já há algum tempo E já vem percebendo através da imprensa, da mídia De alguns artigos que ele vem lendo E ele mesmo já vem sendo alvo de algumas tentativas de ataque, alguns golpes Graças a Deus ele não foi vítima, mas ele percebeu no seu mundo que isso é um problema que está aumentando Que vem aumentando já há algum tempo de forma bem, bem assustadora Então vamos lá Vou passar para o próximo slide Então para falar sobre risco cibernético, Liv é importante nós primeiro nos contextualizar Contextualizar Hoje atualmente nós vivemos essa chamada 4ª Revolução Industrial 4RI, como alguns gostam de chamar E o que é essa 4ª Revolução? É um conceito criado pelo engenheiro alemão, Klaus Schaub Que ele menciona, é a continuidade das revoluções que iniciaram Tivemos a 1ª, a 2ª, a 3ª, de onde surgiu a energia a vapor, a ferrovia, o automóvel, a eletricidade Depois a computação e a tecnologia E agora vai surgindo a 4ª Revolução E o que vem a ser? Na verdade vem trazendo até essa tecnologia, essa computação que já existia Mas com a internet, de forma a se integrar Essas tecnologias vão se juntando umas às outras E vão criando outras tecnologias, outros trabalhos, outros produtos e serviços E é esse mundo que nós vivemos atualmente Nós colocamos nesse gráfico aqui um mundo totalmente conectado E, Liv, você pode observar aqui Essa linha amarela Essa linha e um arranhão como se fosse um gráfico do coração Mas é para chamar a atenção que seria o mundo de hoje O mundo que nós vivemos Confusão No passado ele vinha um mundo estável, tranquilo, calmo As coisas eram mais previsíveis O transporte era mais lento A comunicação se fazia por cartas Por telegrama, por telefone E aí chegou a internet e essa conexão que tomou de conta do mundo em todo E a partir daí o mundo acelerou Foi uma velocidade incrível Onde tudo acontece, as informações fazem, exigem que as decisões sejam tomadas com muito mais rapidez O impacto é muito mais amplo E atingindo a todas as pessoas em qualquer região do mundo Cada vez onde a internet chega, ela impacta isso aí Fazendo o mundo Saindo daquela calmaria dessa linha tranquila A um mundo conectado, muito mais veloz, muito mais vulnerável, mais imprevisível E é isso que nós apresentamos Nesse detalhe é a internet que vem ganhando grande destaque E vão surgindo outros produtos, como nós mencionamos Como chamada a internet das coisas Que vai se integrando a várias tecnologias que existiam sozinhas Então uma residência já passa a ter várias conexões A geladeira é conectada agora, não é, Coronel? Exatamente, Livre Tudo conectado E cada vez mais isso vai aumentando E não vai ser só esse mundo virtual Integra o mundo físico E também ao homem, ao ser humano Daqui a pouco nós vamos ouvir falar A internet das pessoas As pessoas estarão conectadas entre si Na verdade, nós já estamos bem conectados A chegada do celular Já foi um telefone Hoje é até um telefone Às vezes até a gente esquece que é um telefone A gente faz de tudo num aparelho desse aqui Então inúmeros aplicativos que surgem Aplicativos que substituem E fizeram falir inúmeras multinacionais Você vê o Uber aí que chegou É apenas um aplicativo que substitui inúmeras empresas De transportes pessoais e coletivos E assim vão surgindo outros mais Daqui a cinco anos nós vamos estar falando aqui, Livre De algum aplicativo, de algum software Alguma tecnologia que hoje não existe Com certeza E vai estar bombando Como foi assim na Fórmula do Uber Tem o Facebook, tem o Instagram, enfim E não tem essa infinidade de funcionários É a tecnologia que vai realmente substituindo E tomando cada vez mais o seu espaço Rafael, por gentileza, avancemos E no ano passado nós tivemos aí uma aceleração enorme O ano 2020 foi marcado infelizmente O mundo inteiro pela chegada da Covid-19 Que trouxe a pandemia e com ela o isolamento social Com isso as pessoas foram obrigadas a buscar a internet Seja para salvar sua economia, o seu trabalho, a sua empresa Ou para comunicação com a família, aquelas entes queridas que estavam distantes Surgiram empresas Empresas que fecharam e mudaram a forma de trabalhar É o novo normal Buscaram a criatividade Surgiram novos aplicativos, novas formas de comunicação A videoconferência hoje virou uma coisa comum E não era assim antes da Covid Então, o ano passado trouxe sim inúmeras mudanças No Brasil, nós temos aqui esse número 87,5% Justamente a consequência dessa mudança Que a Covid e o isolamento social trouxe Trouxe para a economia, trouxe para a política Trouxe na saúde, mas trouxe também na área da tecnologia E esse número, 87,5% É o número de aumento de projetos na área de tecnologia Surgidos no Brasil Empresas investindo nesses tipos de projetos É o home office que surge, aumentando cada vez mais esse tipo Contudo, esse aumento positivo Uma tecnologia que traz vantagem É uma saída para esse isolamento social Para a comunicação efetiva E muitos aspectos positivos Mas também nos expôs muito mais Muitas pessoas sequer usavam a internet Milhares, milhões pelo mundo afora E passaram a ter que usar Usar isso como rotina E hoje virou até emprego de muitas pessoas Viver de internet, de um canal do YouTube, de Instagram Não é uma coisa rara de se encontrar E, inconsequentemente, nós vamos encontrar esse número 80% ataque maliciosos Então, um aumento muito grande Todos esses problemas na área cibernética 80% é ataque maliciosos Isso no ano passado Então, para você ver que Esse uso da internet tem inúmeros benefícios Mas aumentou, por demais, a nossa exposição A esse grande problema que são os ataques cibernéticos Se nós falarmos sempre em segurança pública, Lívia Esse nosso risco de nós corremos na rua Ao transitar Precisamos investir em forças de segurança pública Polícia militar, polícia civil Que tem que investigar A guarda civil e outras tantas forças É importante também se pensar no mundo virtual Que a cada vez mais faz parte da nossa realidade Nós estamos aqui ligados fisicamente Mas o mundo virtual já faz parte da realidade Hoje, em qualquer parte do mundo Nós podemos nos comunicar Nós não vamos evitar isso Como nós vimos, o mundo está cada vez mais interligado Mais interdependente Mas é importante pensar nessa prevenção E nós já falamos em outro programa A questão do ransomware E desses ataques maliciosos 32% são ataques de ransomware Que são normalmente mais relacionados A ataques à empresa Onde entra ali um software Algo malicioso na máquina, no computador E simplesmente vai ali bloquear a sua informação Vai criptografar Onde o dono do computador O dono da informação Não vai conseguir mais acessá-la É chamado sequestro de informação, não é isso, Coronel? Exato, sequestro de informação Definiu muito claramente, Lívia Vamos lá, Rafael Pode avançar Então, puxando para o ano 2001 Que ainda não acabou Estamos ainda em setembro, né, Lívia? Ele está passando Mas ele também Continua com essa mesma tendência Nós trouxemos um número aqui De um aumento de 125% De ataques cibernéticos Somente no primeiro semestre Nossa De 2021 Então, isso comparando Com o ano passado todo Então, quando nós chegarmos No final do ano Que número nós vamos ter esse aumento, né? Então, realmente as pessoas Estão indo cada vez mais para a internet E por isso Estamos cada vez mais esportos Para se dar um exemplo aqui Que nós colocamos aqui Quais são os ataques principais Quem são os mais vulneráveis? Em primeiro lugar Essa pesquisa mostrou Que são os bens de consumo e serviço 21% Com 16% Vem a indústria Usa bastante também A tecnologia Em terceiro São os bancários O setor bancário Com 9% Quarto lugar As viagens e hospedagens Que precisa muito de internet E precisa retornar Precisa recuperar Em quinto São os seguros 8% Que em razão desses seguros Que tem gerado inúmeras pesquisas Para se avaliar esse risco E os números estão mudando Com relação a isso E eu destaco aqui Que no Brasil Por exemplo Esse setor bancário Eles estão acompanhando isso Esse aumento desse risco E estão fazendo estudos Para realmente buscar proteção Para os seus negócios E também dos seus clientes Até em pouco tempo Nós Em todos os estados do Brasil Nós vivemos aí Uma onda De ataques A agências bancárias Aos caixas eletrônicos Aos carros fortes E agora São O ataque virtual Que é o grande É o grande aumento É a moda Então os bancos Estão ligados nisso E os investimentos Estão acontecendo Nessa área E aqui fica a sugestão Se você Que está nos assistindo Tem uma empresa Trabalha em algum desses setores Fique de olho Aberto Arregalado Porque é importante Saber Que se Não é Não é Tem mais dúvida Se você vai ser atacado É quando você vai ser atacado Verdade Então Essa questão Só para chamar a atenção Para finalizar A ONU e a OTAN Por exemplo São instituições Fortes no mundo Já admitiram Que foram gravemente Vítimas Vítimas de ataques Cibernéticos Neste ano Importante E Uma triste notícia Numeral que não ficou bem claro Mas é o quinto O Brasil hoje 2021 Já é o quinto país Que mais sofre ataque cibernético Então Eu, você Você que nos assiste de casa Nós estamos hoje no país Que é o quinto país Mais Que sofre mais ataque cibernético Então sim Nós corremos risco A qualquer momento Nós podemos estar Sendo alvos de um ataque cibernético Infelizmente Agora a pergunta é quando Né coronel Rafael Por gentileza Vamos avançar E como se proteger Importante Vamos destacar primeiro O vetor de ataque principal Como que acontecem tantos ataques Por que que tantas empresas Vêm sendo atacadas E este ano Nós tivemos aí Muitas notícias De empresas grandes Conhecidas no Brasil E no mundo afora Sendo atacadas Por isso aí O pessoal cobrando resgate Para liberar a senha O pacote de informação E sempre nos casos Que se observa O vetor de ataque O ponto mais vulnerável Que é o caminho Que esse hacker utiliza É simplesmente No recurso humano É aquele operador Do teclado Do mouse Que por uma falta De conhecimento exato Por uma falha humana Sempre vai abrir Essa janela A forma de entrar Seja através De uma engenharia social Um e-mail que abre Um WhatsApp Um link Que se chega ali Com a informação De alguma fonte Que você não conhece Recebe um e-mail De uma fonte Que você não sabe De onde é Não conhece aquela empresa Não conhece aquela pessoa E coloca um assunto ali Que te agrada Que traz a tua curiosidade Você vai lá Clica nesse link Já era E aí Entra algum tipo De vírus No seu computador Algum tipo de malware Que vai danificar A sua máquina Ou vai criptografar A sua informação Enfim Vai trazer algum Malefício Para o seu trabalho Para o seu dia a dia Então é importante Se pensar muito Também nas senhas Outro fator Muito destacado No Brasil Um dos pontos Mais variáveis Do brasileiro É a questão da senha O brasileiro Não acredita Que a senha Seja importante Então ainda Pesquisa que fizeram Esse ano Ainda existe muito Aquela senha Um, dois, três, quatro O número do aniversário Do seu Da sua família Então isso Não se pode mais existir É importante Se busque senhas seguras Combinando números Letras Símbolos Letras maiúsculas Minústulas É importante Se combine Essas senhas Para ter o mínimo De segurança Através da senha Não adianta nada Nós temos uma máquina Um computador Um celular De última geração Se nós não Utilizarmos De forma correta Claro É como se nós Tivéssemos Uma fechadura Na nossa residência A gente colocasse Uma fechadura Caríssima De alta tecnologia Mas essa chave Nós não Deixássemos Empendurada Na calçada Não se preocupasse Em guardar Essa chave Ou esse cartão magnético Deixasse disponível Na calçada Para quem passar Ter acesso A chave E abrir aquela fechadura Com toda tranquilidade Fica a dica Viu Rafael Esquece a senha De um, dois, três, quatro Pode passar Avançar Então E aí No cenário nacional Nós já falamos Em outra ocasião Da LGPD A lei geral De proteção de dados E comentamos Que a partir dela Desse marco Importantíssimo Muitas outras Ações Iam surgir É o que está acontecendo Então o Ministério Da Justiça e Segurança Pública Já está Tratando aí Criando essa estratégia Nacional de combate Ao crime cibernético O objetivo Primeiro é capacitar Forças de segurança Pelo Brasil afora As polícias militares Civis As guardas municipais E outras tantas A própria Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal Capacitar esses órgãos Entender como Se prevenir internamente Mas também replicar Essa informação Para outros órgãos Públicos E também Para outras Para a população De maneira geral Então Essa estratégia Está sendo elaborada E acredito que Esse ano ainda Ela estará sendo divulgada Positivo Rafael Pode passar E aí Por fim Apenas mencionando O Ministério da Justiça Também coloca à disposição Uma cartilha Um guia de proteção De dados ao consumidor Então lá está disponível No site do Ministério da Justiça E nós sugerimos Que também Se for possível A gente colocar aqui No portal do dia Para que quem quiser Vai lá E baixa essa cartilha Que é do Ministério da Justiça Feita com a agência reguladora Da proteção de dados Que isso vai Dar uma noção Muito boa Para as pessoas físicas Trabalhar os seus dados em casa Quando for fazer compra Na internet Mas também você Que tem uma empresa Uma pequena empresa Saber o mínimo Para a proteção Dos seus dados E aqui nós encerramos Luiz Não, encerramos ainda não Temos onde encontrar Todo esse material No Instagram Então é só divulgar Hoje nós falamos aqui Um assunto muito bacana De várias pessoas Que comentaram Mas destaque A sugestão Do meu amigo Luiz Felipe Está aqui Luiz Felipe Falamos da sua sugestão E vamos falar mais Inclusive Colocamos o Instagram Mais uma vez À disposição Para que você Traga a sua sugestão A sua dúvida E faça também A sua crítica Muito obrigado Até a próxima quarta-feira Coronel Se Deus quiser Até a próxima quarta-feira Meu amigo Tchau Falando em segurança Falando em segurança Com Coronel Nixon Frota Oferecimento Security 24 horas Soluções em segurança Eletrônica E rastreamento veicular Maria Gasolina Conveniência Garra Distribuidora Inscreva o Considering E aí Tchau